Esse limite aqui de x quando tendo ao infinito, de 2x ao quadrado mais 1, tudo isso dividido por 2x ao quadrado menos 3x. Portanto, o primeiro passo para resolver o limite é tentar simplificar isso aqui. Então, nós vamos olhar para o maior expoente, nesse caso aqui é 2, aqui é 1. Então, nós vamos ficar com esse x ao quadrado e eu vou dividir a parte do numerador por x ao quadrado, como também vou dividir a parte do denominador, certo? Então, vou repetir aqui o 2x ao quadrado mais 1, dividido por x ao quadrado e tudo isso, vou repetir aqui o 2x ao quadrado. menos 3x, dividido por x ao quadrado. Quando a gente faz essa técnica de dividir ambos aqui, no caso, não altera nada. O objetivo dessa técnica, como eu disse no início, é simplificar essa nossa função. Então, tudo isso aqui, 2x ao quadrado mais 1, está dividido por x ao quadrado. Então, eu vou separar para ficar mais organizado, passo a passo, 2x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido, aí aqui por 2x ao quadrado, dividido por x ao quadrado, menos 3x, dividido por x ao quadrado, tá? Aqui a gente simplifica isso aqui, cancela isso aqui, que são iguais, cancela isso aqui, e eu vou repetir aqui agora o meu 2, mais 1 sobre x ao quadrado, certo? O 2, porque eu simplifiquei aqui, né? x ao quadrado, cancelei, cancelei aqui também, aí mais 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso dividido. Aqui, como a gente cancelou, vai ficar 1, 2, e aqui, nesse caso, a gente tem 1 menos 3, aqui a gente sabe que é 1, então a gente subtrai, né? 1 menos 2, já que é uma divisão, então se fosse um produto a gente somava, né? É uma divisão a gente subtrai, então 1 menos 2 dá menos 1, então vai ficar menos 3. Sobre x a x menos 2, certo? Na verdade, fica x a menos 1, certo? Fica 2 menos 3x a menos 1, vou apagar aqui. Aí, esse resultado aqui, eu vou repetir a parte de cima, 2 mais 1 sobre x ao quadrado, dividido por 2, menos 3, esse x aqui, como esse expoente é negativo, ele vai para baixo positivo. Então, fica x, certo? Aí, agora nós vamos analisar. Eu tenho o limite de x, quando tende ao infinito, vai ser igual a 2, mais 1 sobre x ao quadrado. Estou só repetindo aqui para ficar mais didático. Dividido tudo isso por 2 menos 3x. Olha, fazendo a substituição, nós vamos ter o seguinte, no lugar desse x, se eu colocar o infinito, o infinito ao quadrado vai dar um número muito grande, e quando eu dividir 1 por um número muito grande, ele vai tender a 0. Então, isso aqui tende a 0. Da mesma forma, aqui o x. Se a gente colocar aqui, no lugar do x, o infinito, eu vou pegar o número 3 e dividir por infinito, vai dar um número que tende a 0. Então, sobrou aqui para a gente, vou colocar aqui para vocês. Então, o limite de x, quando tende ao infinito, vai ser 2, vai ser igual a 2 dividido por 2, foi o que sobrou. Então, 2 dividido por 2, o resultado dá igual a 1. Beleza?